E aí, pessoal, tudo bem? Agora a gente vai falar um pouco sobre a biografia do Padre José da Chieta, como tudo começou e quem ele foi. Padre José da Chieta, que hoje é São José da Chieta, e também conhecido como apóstolo do Brasil, ele foi um padre missionário, poeta e escritor, nascido lá em 19 de março de 1534, nas Ilhas de Tenerife, nas Ilhas Canárias, que fica ali no noroeste da África. Posteriormente, ele foi naturalizado brasileiro. E novinho, mesmo aos 14 anos, que foi criado já em uma realidade religiosa, ele ingressou na Companhia de Jesus, que foi uma ordem religiosa, até então fundada pelos estudantes da Universidade de Paris. Rapidamente, lá ele se destacou pela sua inteligência e desenvoltura, juntamente com o seu primo, que foi Inácio de Loyola, e ele foi enviado para estudar em Coimbra, em Portugal, onde aprendeu teologia, filosofia e línguas clássicas. E aí, então, começou uma nova era da vida do Padre José da Chieta. Já em 1553, a Anchieta viajou pelo Brasil como missionário jesuíta, com o intuito de, justamente, pregar o catolicismo e tudo o que ele acreditava. Ele desembarcou lá na Bahia, em Salvador, onde ficou trabalhando na conversão dos índios. Só que, para isso, ele precisaria aprender o tupi-guarani. Então, ele se dedicou e ele começou a escrever obras na gramática e com o dicionário dessa língua. Inclusive, ele ficou muito conhecido por esses seus esforços e por lutar em defesa dos índios contra o depotismo praticado por outros colonizadores portugueses. Ele lutou pela proteção dos índios e defendeu a criação das aldeias indígenas, onde as tribos poderiam viver, a salvo dos abusos desses colonizadores. E protegendo sua cultura também. Além do seu trabalho missionário, o padre José de Anchieta, ele também trabalhava como poeta, escritor e tinha um valor reconhecido. Ele tinha um grande valor na sociedade. Ele escreveu poesias, cartas, sermões, peças de teatro, com o intuito, justamente, de educar e evangelizar os índios. Uma das suas obras mais famosas é o poema Virgem, o longo poema em louvo a Jesus Cristo e a Virgem Maria. O padre José de Anchieta teve uma vida muito produtiva, inteiramente dedicada à missão apostólica. Como missionário e agente colonizador, ele ajudou e fundou várias cidades ao redor do Brasil, incluindo São Paulo e Rio de Janeiro, que é muito conhecido hoje em dia. Contribuindo ativamente a estabelecer as bases de educação e da cultura do país. Mas, lá, José de Anchieta também foi um dos grandes responsáveis pela construção da Igreja do Brasil, a Igreja de São Roque, lá em Salvador. E agora, já no finalzinho da sua história, né? O padre José de Anchieta faleceu em Retiriba, atual Anchieta, lá no Espírito Santo, em 9 de junho de 1597, aos 63 anos. E até hoje ele é conhecido. O padre José de Anchieta foi beatificado pelo Papa João II, em 1980, e canonizado pelo Papa Francisco, em 2014. Ele foi um dos principais nomes na história do Brasil e deixou sua marca principalmente em relação aos índios. E dentro de toda essa história, eu convido vocês a, no próximo vídeo, conhecer uma das suas obras. E dentro de toda essa história, eu convido vocês a, no próximo vídeo, conhecer uma das suas obras.